A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou por unanimidade nesta terça-feira uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra a senadora Glaise Hoffman, do PT do Paraná, e seu marido, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Com a decisão, os dois passam a condição de réus nas investigações da Operação Lava Jato. Em maio, o casal foi denunciado ao Supremo sob a acusação de ter recebido R$ 1 milhão para a campanha da senadora em 2010. De acordo com depoimentos de delatores na Lava Jato, o valor é oriundo de recursos desviados de contratos da Petrobras. Glaise e Paulo Bernardo foram citados nas delações do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Para a defesa, a acusação contra o casal foi baseada somente em supostas iniciais de Paulo Bernardo, encontradas em uma agenda de Costa, durante as investigações. Eu confio na íntegra.